e boa noite meus queridos espero que estejam todos bem hoje nós vamos começar a nossa aula 23 é hoje vocês não vão conseguir me ver tô em casa tô fazendo pelo sistema OBS aqui então vai ficar aparecendo só os slides mas o lado bom e tudo tem um lado bom né o lado bom que eu vou conseguir ver aqui a as mensagens que vocês colocarem eu vou conseguir ler aqui em tempo real tá bom então vai surgindo dúvida pode colocando no chat hoje aí que eu vou lendo aqui vou acrescentando no nosso bate-papo de hoje tá bom então hoje a gente vai falar sobre a lei de conservação tá aula vai ser um pouco mais mais curtinha porque é são poucas coisas que eu tenho a dizer sobre sobre essa lei que ela é muito simples de entender né e aí a gente vai falar sobre isso a próxima aula é sobre a lei de destruição que a aula 24 então a gente vai até começar uma introdução aí da próxima aula ok e vamos lá deixa eu ver se eu tô conseguindo alterar aqui Ah tá indo certinho então ó na lei de conservação né que que essa lei de conservação é importante a gente entender é o que que é essa esse ato de conservar né no que que é que a gente vai falar sobre isso hoje desde as suas primeiras manifestações no plano físico ou seja encarnado o espírito vem automatizando reações aos impulsos exteriores através de experiências sucessivas em organismo cada vez mais complexo porque que aquela nossa caminhada evolutiva né que a gente conversou sobre de como que foi essa essa criação nossa e esse essa caminhada de amadurecimento então nós fomos passando por todos os reinos né mineral mineral vegetal animal e ominal então isso faz tornando somos organismos encarnados né cada vez mais mais complexos então essas reações reflexas incorporam-se ao patrimônio espiritual dos seres e se mantém se manifestam no vegetal no animal e no homem né através de atos involuntários e espontâneos esses atos inconscientes e reflexo denominamos de instinto então o que como que essa lei de conservação está em nós através do instinto de sobrevivência então desde lá que a gente começa a manifestar esse instinto no reino vegetal depois no animal e no homem é um instinto de cuidado conosco mesmo né o instinto de sobreviver então isso que a gente vai conversar hoje sobre esse instinto de conservação então um dos mais perfeitos atos instintivos é o de viver o instinto de conservação ou seja a busca pela sobrevivência é isso mesmo uma lei da natureza todos os seres vivos possuem qualquer que seja o grau de sua inteligência então nós somos impelidos né a sempre nos cuidar sabe quando acontece alguma coisa você se defende ergue o braço automaticamente para defender né o que que a gente defende a gente defende de tudo que está à nossa volta que a gente acredita que possa ser uma ameaça a nossa existência então esse instinto de conservação instinto de sobreviver instinto de viver bem é essa está totalmente ligado a essa lei de conservação ou seja nós é está gravada em nós essa reação de nos proteger o tempo todo então o despertar da necessidade de viver tem por finalidade a manutenção da vida orgânica necessário ao desenvolvimento físico e moral das criaturas o instinto de conservação é portanto um dos instrumentos naturais que coopera na evolução dos seres então para evoluir eu preciso estar encarnado e é por isso que a gente faz diversas é reencarnações né passamos por essa vida orgânica por várias vezes muitas e muitas vezes então esse instinto é para nos manter para a manutenção da vida orgânica então para nos manter vivos nos manter encarnados manter a nossa vida orgânica então quando a gente fala assim olha mas você tá falando de lei de conservação mas olha eu sou um espírito é imortal eu não vou morrer porque que existe então porque a gente tá conversando sobre lei de conservação que a lei de conservação é pra é a é o instinto que nos mantém encarnados nos mantém no mundo da vida material essa vida orgânica e porque que ele é tão importante para nós porque a vida passagens as diversas passagens que a gente tem pela vida física é extremamente importante e vai cooperar totalmente para nossa evolução nós dependemos nós temos disso para evoluir então esse instinto de conservação nos mantém vivos nessa vida orgânica nos mantém encarnados né agora no ominal como estamos no reino ominal para que para que a gente tenha as diversas experiências na vida corporal para poder evoluir então tudo concorre para nossa evolução olha lá e como que isso acontece Deus fornece ao homem os meios necessários da sua sobrevivência através de tudo que a terra é capaz de produzir quando falta o homem o mínimo de sua subsistência é devido ao egoísmo e a imprevidência ou a displicência então Deus deu esse planeta incrível maravilhoso que nós temos deu aí para nós toda a nossa fonte de alimentação tudo para nos nos ajudar a manter a nossa vida o nosso corpo material aqui nesse planeta tudo que está à nossa volta está é são ferramentas né é ferramentas para te manter encarnado então ele forneceu para nós todos esses meios de sobrevivência e por que que falta então para algumas pessoas porque que há fome no mundo se Deus deu tudo isso em abundância para gente porque que ainda existe lugares no mundo pessoas aqui olha não precisamos falar no mundo todo assim mas muito próximo de nós né nós vemos na nossa cidade aqui o quanto tem de famílias precisando de apoio e é por isso que existe tantas ONGs tantas pessoas empenhadas em ajudar essas pessoas que estão passando por necessidades e por que que isso ocorre devido ao nosso egoísmo nosso que eu digo da terra dos seres que estão aqui neste momento evolutivo desse planeta desses irmãos que estão aqui encarnados é suficiente para todo mundo que temos é suficiente porém devido ao egoísmo a imprevidência desplicência o mau uso dos recursos naturais esses recursos não chega todo mundo olá a natureza não pode ser responsabilizada pela pela má organização social e pelas consequências que advém da ambição e do e do amor próprio de muitos então não é culpa da natureza que existe ainda tanta gente com tantas necessidades mas sim culpa do homem que mal administra faz de forma errada isso coloca o egoísmo na frente né coloca a ambição dele em ter cada vez mais e não dividir com os outros é isso que está acontecendo é por isso que tem tanta gente passando tantas necessidades enquanto outros estão cada vez mais ricos tendo muito além do que precisa a insuficiência da produção e a má distribuição dos alimentos no entanto tem sido atenuadas pelos progressos da ciência e pela fraternidade crescente entre os homens então a gente costuma assistir televisão e ver muita coisa ruim né acontecendo muitas pessoas fazendo mau uso de tudo na política não no na vida em geral do nosso planeta então por isso que é uma má distribuição dos alimentos mas isso tem sido atenuado porque porque a ciência está ajudando né a no a as produções é cada vez maiores e a fraternidade crescente entre os homens e aí você fala para mim marcia mas eu vejo tanta coisa errada nesse mundo como é que você tá falando para mim que a fraternidade está crescendo entre os homens está gente está se a gente quando começar a enxergar com bons olhos a gente consegue ver que nunca houve tantas ongs no mundo nunca houve tanta gente empenhada em fazer o bem ao próximo nunca houve um número tão crescente de pessoas participando de ações em prol e os necessitados e isso tende a crescer cada vez mais lembra que a gente conversou sobre o planeta está nessa nessa fase de transição para um planeta melhor e esse planeta de regeneração que tá chegando são pessoas que estarão aqui pessoas cada vez mais empenhadas em fazer o bem ao próximo e não pense que é fácil é difícil as pessoas são também cada vez mais ocupadas né no seu dia a dia porém é muito bonito ver que cada vez mais o número de cresce de pessoas que estão dedicando pelo menos algum momento da sua semana algum momento do seu dia a ajudar o próximo e isso vai aumentar cada vez mais então se você quer né se queremos estar no próximo planeta aí na próxima evolução desse planeta nós temos sim que mergulhar a nossa cabeça no estudo do espiritismo mas também na prática da caridade não é isso que o espiritismo tenta nos ensinar aí há muito tempo é isso que ele tenta falar para nós o tempo todo não basta só estudar precisa colocar em prática não basta só fazer a prática precisa estudar então para nós que estamos agora estudando precisamos ter em mente que precisamos praticar a caridade precisamos colocar em ação todo o movimento do amor ao nosso redor precisamos fortalecer essa corrente do bem certo e agora vamos falar tô falando então que tudo que a gente tem de recurso natural no mundo é suficiente para as pessoas que estão encarnadas nesse momento porém isso não acontece e existe um número grande de pessoas necessitadas pela má distribuição e por que que há essa má distribuição porque há muita gente é tendo recursos em demasia presos ali dentro da sua bagagem né então olha eu quero ter um número cada vez mais terras cada vez mais terras cada vez mais dinheiro cada vez mais recursos para mim e para os meus clientes aqui para os meus queridos para minha meu círculo aqui de pessoas e em detrimento dos outros não tô nem aí o que tá acontecendo com o restante das pessoas né então esse é o grande problema aí da humanidade no momento o supérfluo então não existe um limite absoluto entre o que é necessário que é supérfluo para o homem então não existe não adianta eu querer passar uma receita para vocês aqui e falar assim ó você isso até esse ponto aqui é necessário passou disso aqui é supérfluo então vocês tem que é distribuir ao próximo né aos irmãos à sua volta não existe esse limite certo essa linha traçada né o progresso criou necessidades para o homem civilizado que o selvagem desconhece ou seja progredimos a ponto de que temos necessidades que antigamente não tínhamos né no entanto pode se dizer que são essenciais ao homem todos os bens de relevância para sua sobrevivência para que desfrute de relativo bem-estar e que possa participar da vivência social então olha eu tenho como todos todas as pessoas tenho aí uma um leque de coisas que são essenciais para minha sobrevivência porém porém é eu tenho que ter essa análise crítica do que é realmente necessário para mim quem que vai ver isso quem que vai me falar o que é realmente necessário na minha vida e o que não é vamos ver sobre isso olha lá vamos trabalhar esse pensamento aí do que é supérfluo na minha vida são supérfluo todos os bens que servem a outras finalidades tais como luxo e a satisfação do orgulho olha que a gente ouve muito isso né e o espiritismo tenta colocar isso para nós de forma muito clara que a raiz de todo mal está no egoísmo no orgulho então se a gente buscar ali a raiz de cada atitude é ruim nossa cada escolha ruim nossa a gente vai encontrar uma raiz aí no orgulho e no egoísmo então a satisfação do orgulho assim como os bens que ficam acumulados improdutivos e que muitas vezes fazem falta outro aos outros homens nesse sentido o gosto pelo supérfluo prejudicial ao homem que deve deve buscar estabelecer seus próprios limites entre as suas necessidades reais e fictícias então o que que eu tava falando quem vai me dar o meu limite quem vai dizer para mim o que é supérfluo ou não para mim quem sou eu mesmo eu tenho que definir estabelecer meus próprios limites estabelecer esses limites de acordo com que eu veja quais sementes eu tô plantando e saber que cada uma delas que eu tô plantando eu vou ter a minha colheita então não adianta eu achar que estou enganando a qualquer um falando não isso daqui é essencial para minha sobrevivência isso aqui eu preciso eu preciso dessa casa gigantesca do qual eu nem ando em todos os cômodos eu preciso de todos esses imóveis de todos esses carros de tudo isso e eu tô falando aí de carros de casas gigantes e patrimônios mas também não preciso ir muito longe tá eu tenho certeza que cada um de nós se abriu guarda-roupa hoje nesse exato momento tem uma grande quantidade de roupas lá em ótimo estado que você não usa faz tempo que você tá esperando emagrecer para caber que você tá esperando o momento para usar que você tá esperando alguma coisa e ela tá lá ah mas eu paguei muito caro nisso então eu vou guardar assim para mim até eu entrar de novo naquele vestido até eu ter uma um lugar onde eu posso usar essa determinada roupa e fica lá aquele aquela montanha de supérfluos ali é causando essa energia aí que não é boa para o meu desenvolvimento né então sou eu que vou criar meus próprios limites mas eu também através dessa criação dos meus próprios limites também arco com todas as consequências disso Márcia como é que eu vou fazer isso de forma saudável entender o que é realmente essencial para mim e o que é realmente supérfluo aonde que está essa linha onde eu coloco essa linha para isso né nós vamos dispor de três coisas experiência intuição e razão vamos analisar esses três itens vamos lá experiência a nossa organização física muitas vezes nos mostra o limite necessário se comemos em demasia por exemplo podemos ter problemas digestivos no entanto alertam os espíritos muitas vezes os vícios modificam a nossa organização criando dependências e necessidades irreais irreais então pela experiência eu sei se eu comer demais eu vou passar mal então já sei que aquilo ali não é bom para mim aquilo ali está em demasia então nos outros campos da minha vida eu também vou saber né então eu vou analisar os diversos campos da minha vida e vou ver por experiências passadas o que é realmente necessário e o que não é então vou usar isso a meu favor para eu conseguir delinear melhor essa linha dos meus limites através das experiências vividas e a intuição o que nos chega como lembrança de existências passadas muitas vezes de outras existências e que nos permite traçar novos limites então aquela vozinha que está em nós dizendo é que aquilo ali não é saudável não é bom é além do que eu preciso essa intuição que nos chega às vezes do nosso mentor espiritual às vezes desse irmão né que tanto cuida de nós durante a nossa reencarnação mas também de nós mesmos essa vozinha pode ser essa voz é de experiências que eu já passei em outras vidas e essa intuição me vem para me ajudar a saber ali os meus limites e a razão nossa nós desenvolvemos tanto né a nossa inteligência durante todo esse percurso evolutivo que a gente tem feito então essa razão é a nossa capacidade de compreender e entender as verdadeiras finalidades da vida e das leis que regem e das leis que a regem nos ajuda a discernir o que é ou não supérfluo no atual estado evolutivo então peraí o que que eu tenho então razão inteligência capacidade de mergulhar no estudo né de tudo que está à minha volta no estudo da minha própria vida no estudo do que eu estou fazendo com a minha vida e principalmente entender a verdadeira finalidade dessa reencarnação eu não vim aqui para construir uma fortuna eu vim aqui para ter um tesouro de experiências uma bagagem de experiências que vai me ajudar a evoluir esse é o intuito da minha reencarnação eu evoluir o máximo que eu puder durante esse aprendizado quanto mais eu aprender sobre isso quanto mais eu enxergar que eu não vou levar nada disso que está aqui para outra vida para minha vida real que é a minha vida espiritual eu vou quanto mais cedo eu aprender sobre isso usar a minha razão para entender isso melhor eu vou me desenvolver tá sabe aquele sonho que você tem acho que todo mundo já teve um sonho de que estava rico que estava cheio de dinheiro ou que achou dinheiro em algum lugar e aí você acorda você sente aquele aquele desespero falar assim nossa estava na minha mão e eu perdi porque era só um sonho não consegui trazer para a vida real e é isso que a gente vai ver também quando a gente desencarnar isso aqui é só uma matrix eu estou temporariamente nessa experiência encarnada e eu não vou levar nada daqui o que que eu vou levar eu vou levar casa eu vou levar dinheiro eu vou levar ouro eu vou levar minhas joias vou levar as coisas que eu estou acumulando aqui não eu vou levar as minhas experiências e se eu estou aqui para acumular essas experiências e aprender com elas quanto mais cedo eu entender que é essa finalidade é para isso que eu estou aqui melhor eu vou me desenvolver mais rápido eu vou me desenvolver e quanto mais eu desenvolvo menos eu sofro menos eu passo infelicidades e mais próximo eu chego da felicidade de ser um ser mais evoluído ok olha lá Marcia mas você está falando então de eu abrir mão do supérfluo né eu vou me desfazer então de tudo que eu tenho como que eu vou fazer isso eu vou me privar das coisas então então o que que é essa privação a palavra privação tem sentido de despojar desapossar alguém de alguma coisa né destituir já a privação voluntária consiste na renúncia consciente a bens, favores, gozos facilidades ou direitos que se tem acesso ou uma posse natural e legítima então privação voluntária eu quero conscientemente renunciar a algo ou alguma coisa que eu tenho né porém a verdadeira privação voluntária é a que se dá em benefício do próximo para ajudá-lo quer materialmente quer espiritualmente é a privação dos prazeres inúteis porque liberta o homem do jugo da matéria e eleva sua alma então o que eu falei agora há pouco de eu entender através da minha razão que o real objetivo da minha encarnação que é a aprender é pra isso que eu estou nessa escola é pra isso que eu venho todos os dias aqui nessa escola né pra aprender então se eu me privo voluntariamente de alguma coisa ai eu vou fazer um jejum durante todo esse ano eu não vou tomar mais refrigerante eu não vou comer mais bolo eu vou fazer essa privação ai é uma promessa que eu estou fazendo tá e isso está te ajudando em que? ou está ajudando o outro em que? o que você está fazendo? né você está se privando disso mas em que isso está te ajudando? então a verdadeira privação voluntária aquela que vai realmente te ajudar é quando você faz algo em benefício do próximo então você quer realmente se privar de alguma coisa? olha eu vou deixar é cinco horas do meu domingo do meu sábado da minha semana vou dedicar esse tempo que eu poderia estar assistindo filme está fazendo alguma coisa ai pro meu prazer mas eu vou estar me dedicando a um grupo de ajuda a um grupo de apoio a qualquer a qualquer ONG né apoio as crianças apoio a idosos apoio aos animais eu vou me dedicar a isso então estou me privando de alguma coisa sim mas em prol ao próximo a ajuda do próximo certo? é então a privação dos prazeres inúteis liberta o homem do julgo da matéria então porque a gente fica tão viciado nessa adrenalina nessa felicidade momentânea que a gente esquece que a felicidade real não é desse mundo né não é ainda desse mundo que nós estamos então a doação mesmo daquilo que nos é necessário para dar as que não tem essas privações voluntárias são meritórias porque promovem o progresso individual então ao doar ao outro eu estou também evoluindo eu estou ensinando a mim mesmo a cuidar dos irmãos a minha volta deixa eu ver aqui Márcia querer ter um pouco mais não é supérfluo querer ter uma reserva a mais não é supérfluo olha Fátima olha lá querer ter mais para poder ajudar também olha só que interessante nossa Fátima foi maravilhosa essa tua pergunta a gente sempre vai nos questionar né qual é esse limite então até onde eu posso ir então querer um pouco a mais querer um conforto a mais querer um conforto para os meus filhos sim não há mal nenhum nisso trabalhar para isso trabalhar para ter uma vida melhor não estou condenando isso de forma alguma né o que o espiritismo está nos dizendo é o excesso lembra que eu falei eu acho que a Lígia até colocou no grupo lá o tanto de gente que tem fortunas e fortunas no mundo e poderia aí ajudar milhares e milhares de pessoas e está focado em apenas ter mais mais e mais né então o que a gente tem que ter e esse limite aí do querer um pouco a mais né do para o nosso prazer é é nós mesmos que vamos traçar tá ninguém pode chegar para você Fátima para falar assim Fátima olha você está exagerando está exagerando você já tem já três quatro carros cinco casas isso daí já é exagero para mim mas não sou eu não é para mim que tem que estar exagerado né é para cada um é você que tem que analisar é você que tem que ver quais são as sementes que você está plantando como você está usando isso né a quem muito foi dado muito será cobrado então o que foi me dado por empréstimo nessa vida ou que eu conquistei através das minhas lutas né também serei cobrado o que eu fiz com isso foi só para o meu prazer foi só para dar um conforto para os meus filhos mas e no mais o que eu fiz né com isso então a quem muito foi dado muito será cobrado também então é totalmente eu comigo mesma eu me analisando analisando a minha vida e estudando a partir do momento que você vai estudando o espiritismo ele vai te mostrando vai abrindo a sua consciência abrindo a sua mente para você ter um entendimento disso tudo e aí você começa a ver que através do seu esforço você teve um pouco a mais do que você tinha antes sim mas você também está ajudando a mais você também está fazendo mais pelos outros não pelos seus familiares mas pelos outros que realmente importa porque são todos familiares são todos irmãos né então às vezes a gente fala assim ai olha eu tenho bastante dinheiro mas eu ajudo minha irmã direto ajudo meus parentes direto isso daí é na verdade o que você está fazendo é a sua obrigação mesmo ajudar as pessoas à sua volta porém o que você está fazendo pelas outras pessoas pelos outros irmãos os necessitados né isso é importante a gente analisar mas ninguém pode dar esse limite para você ninguém pode dizer aonde está essa linha aonde está arriscada essa linha do que é realmente essencial e o que já está passando que é supérfluo na sua vida tá é só você mesmo então essa análise crítica a gente vai fazendo com calma com serenidade porque também não adianta a gente ficar se debatendo ficar triste ficar pensando nisso de forma a me trazer tristezas olha eu vi aquela aula da Márcia eu fiquei muito triste não a gente tem que ter o coração sereno para analisar o coração sereno de saber que somos seres imortais que temos todo o tempo do mundo para analisar para aprender e para crescer a gente tem pressa sim é bom é saudável mas tudo em demasia é ruim inclusive se a gente tentar ficar patinando ali aflitivamente olha de forma aflitiva esse pensamento do que será que está certo será que não está será que é assim será que não é não é dessa forma é de forma tranquila né alinhada a todo o ensinamento de Jesus então eu consigo me alinhar a isso e ter uma tranquilidade uma calma mental uma calma emocional para poder analisar e chegar aí aonde eu quero delinear aonde eu quero traçar esses limites né é eu achei muito interessante um tempo atrás acho que faz uns dois meses uma pessoa pegou falou assim olha Marcia eu estou doando esse mês a mais para a compra das cestas básicas lá do centro porque eu recebi um dinheiro inesperado eu não estava esperando por ele eu recebi e eu não preciso né eu já tenho aqui o suficiente que eu preciso do meu dia a dia sou uma pessoa sozinha eu não preciso então eu quero que esse dinheiro faça bem a outras pessoas e ela pegou foi lá e doou esse dinheiro para a compra de cestas básicas ela podia ter dado só uma parte sim como muita gente faz olha eu recebi isso aqui destinei esse valor aqui para o centro não para a ajuda das pessoas olha para comprar cesta básica para comprar fralda geriátrica que a família está precisando eu posso ajudar de alguma forma comprar remédios para uma família necessitada então quem que vai traçar isso quem que vai dizer para você a quantidade só você mesmo ok olha lá a privação voluntária deve ter limites recomendada a doutrina espírita que nos diz a respeito da existência terrena é preciso que nos contentamos com as provas que Deus nos envia sem aumentar o volume já que por vezes tão pesado aceitá-la sem queixumes e com fé eis o que o que o criador exige de nós então nós já viemos com com essa com esse planejamento né esse planejamento reencarnatório que a gente vai passar por diversas provas que vão nos ajudar a evoluir aumentar essas provas através de privações muito intensas colocando até em risco a nossa existência isso não é saudável isso não é bom não é o que Jesus espera de nós não é o que a gente deve fazer o que a gente tem que fazer é já aceitar as provas que a vida já nos impõe né porque é para o nosso desenvolvimento é sem se queixar sem murmurações né então através de uma resiliência espiritual muito grande resiliência espiritual ou seja eu sei que tá difícil eu vou pedir forças a espiritualidade para passar por esse momento eu vou pedir forças a Deus e a Jesus para me amparar para eu passar por esse caminho mas eu sei que isso é tudo para o meu bem para o meu desenvolvimento não é injusto não é injusto alguma coisa precisa ser mudada em mim e é isso que essa situação que eu estou passando no momento quer me mostrar quer me ensinar e se eu ficar ali achando que é injusto murmurando e reclamando do que eu estou passando eu perco a oportunidade de através da minha do meu pensamento crítico da minha análise espiritual da minha reforma íntima entender que aquilo ali é um professor aquele problema é um professor me ensinando e se eu estou falando junto com ele sabe quando o professor está dando aula e o aluno está conversando está falando com o outro está contando história não consegue prestar atenção na aula então a aula vai ser maior eu vou reprovar e eu vou passar por essas provas novamente até eu aprender então essas provas precisam olha Márcia eu estou orando para passar por isso com certeza é para orar mesmo né a sua ligação com o alto estou pedindo para que essa prova passe logo também pode isso não é reclamar agora reclamar que o mundo é injusto que as pessoas são injustas que é tudo injusto que Deus está sendo injusto com você aí sim é reclamar aí é perder a fé né porque se ele está em toda parte é onipotente onipresente ele tem todo o poder está em toda parte quem sou eu para falar para falar para falar que faria melhor quem sou eu né olha lá ah esse assunto aqui adoro né gente adoro falar sobre isso por mim teria pegaria aí umas duas horas só para falar desse slide aqui a carne é indispensável a subsistência humana por que que a gente vai falar disso agora porque muitas das coisas que a gente fala que é indispensável que é indispensável para minha sobrevivência eu preciso disso né e eu tomo aquilo como verdade para mim que aquilo é realmente indispensável a partir do momento que a gente analisa melhor a gente consegue enxergar que não é né não é indispensável eu posso sobreviver sem aquilo e aquilo sim é supérfluo então a carne é indispensável a subsistência humana eu estava numa outra empresa que eu trabalhava e aí teve uma semana de palestras e uma nutricionista foi da palestra nessa empresa e eu lembro dela falando que ela não atende vegetarianos porque ela acha o cúmulo porque a carne é essencial e isso uma profissional falando né então nós na nossa caminhada evolutiva aí até hoje a gente ainda ouve as pessoas falando que é essencial a carne e nós vamos desenvolver a gente vai aprender a gente está no processo uma caminhada evolutiva de que lá na frente a gente vai conseguir entender de que esses irmãos que estão passando ainda nessa reencarnação no mundo animal precisa dos nossos cuidados nós somos nossa Chico Xavier fala uma coisa muito maravilhosa que nós somos os anjos da guarda desses seres nós estamos para eles como os nossos mentores estão para nós né então olha a responsabilidade que temos então muitas pessoas quando passam a aprender um certo conhecimento espiritual começa a abster-se de certos alimentos principalmente a carne por compreender que a ingestão de vísceras animais constitui um comportamento contrário à lei da natureza né então vamos entender isso e quanto mais rápido a gente entender isso melhor para nós né entender que matar esses irmãos que estão passando nesse momento pelo reino animal é é totalmente errôneo para nós é errado isso vamos entender isso e vamos entender que não precisamos disso muitos planetas que já desenvolveram que é mais novo que o nosso planeta e já estão além de nós já avançaram além de nós porque compreenderam muitas coisas muito mais rápido tiveram uma compreensão mais rápida das coisas e uma delas é a compreensão da vida desses animais do quanto nós somos responsáveis por eles né hoje em dia graças aos avanços científicos é possível substituir com vantagens inúmeros produtos de origem animal como o leite o queijo e até mesmo a carne o que indica que esta não apresenta mais um caráter indispensável à subsistência humana então hoje a gente consegue através dos conhecimentos que temos saber com total certeza que a carne não é indispensável né e que podemos sobreviver sim com muita saúde sem ela e aí muita gente chega em mim e fala assim Márcia mas eu tentei parar e eu fiquei doente eu passei mal eu fui para o hospital e raramente eu falo olha foi um erro seu porque você devia ter estudado um pouquinho mais para entender o que você precisa para suprir essa necessidade e que é possível sim para todas as pessoas para todas as pessoas né é mas eu raramente eu falo isso eu chego e falo olha tenta apenas diminuir né pega aí um ou dois dias ou três dias da semana e transforma aqueles dias em dias que você não come carne naqueles dias e você já vai ter dado um passo mas não desiste porque é fala olha eu não consigo ficar totalmente sem carne então eu também vou comer todo dia não olha eu não consigo ficar todo dia não tem problema mas pelo menos tenta diminuir tenta pegar alguns dias da semana olha de quarta-feira é o dia que eu vou na reunião do centro então neste dia eu não vou comer carne já é de grande ajuda já é de ajuda maravilhosa né é e aí conforme a gente vai caminhando né nessa nessa estrada evolutiva a gente vai conseguindo entender melhor isso entender que é é possível e que depende do meu esforço unicamente opa será que acabou mesmo olha foi isso mesmo é vocês sabem que eu adoro falar de vegetarianismo então caso vocês tenham dúvida caso vocês queiram perguntar alguma coisa é o assunto que eu mais gosto de responder é o assunto que eu mais gosto de falar né e e isso é incrível é maravilhoso porque eu tenho um número muito grande de pessoas que vem falar olha é eu comecei a ver estudar sobre o vegetarianismo e hoje já tem dois três dias na semana que eu não como carne e eu levo isso muito a sério eu coloco isso como um objetivo muito traçado na minha vida esses dias que eu não como carne não como de forma alguma né então eu tenho constância nesse nessa norma que eu criei pra minha vida isso já ajuda e muito né então pra quem quiser conversar sobre isso sobre vegetarianismo eu tô sempre aberta tô sempre assim muito disposta e muito feliz em responder tá é e o que eu tinha pra dizer pra vocês hoje era isso é esse instinto de conservação nosso é extremamente essencial pra nossa subsistência aqui neste planeta neste momento que estamos passando encarnados né nessa experiência que estamos passando neste momento que estamos estudando né a gente volta todas as noites pro mundo espiritual mas viemos todos os dias pra essa escola né como a gente faz aí que a gente fez durante a nossa infância de todos os dias a aula isso aqui é uma escola viemos todos os dias aqui pra viver essa experiência encarnado e aprender cada dia mais eu espero ter ajudado um pouco vocês aí a entender essa essa lei de conservação estou sempre aberta responder o que vocês quiserem perguntar e a gente vai se falando semana que vem lei de destruição a nossa aulinha 24 e como eu disse pra vocês estamos encaminhando aí pra reta final são 30 aulas então estamos pertinho aí tá bom fiquem todos com Deus que Deus abençoe que vocês tenham uma semana abençoada tchau tchau